Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Faz react dos live sessions que a Luísa Sonza fez nos estúdios VEVO. E tem uma galera aqui me pedindo, muita gente me pedindo aqui, hein? Aproveita agora, já se inscreve no canal, clica no sininho, porque aqui tem vídeo quase todo dia, às vezes tem mais de um vídeo por dia, e você ainda corre o risco de eu ler o seu comentário aqui, porque aqui nesse canal, quem se inscreve tem preferência nos comentários e nos pedidos. Apareceu aqui pra mim Luísa Sonza Maniquim, Luísa Maniquim, e Luísa Sonza Chico em inglês. Vamos ver primeiro o Chico em inglês. Eu gosto dessa música. Agora, será que vai tá ao vivo o real? Bom, tem um monte de fio aqui atrás, né? Tem um monte de fio aqui atrás, então eu acho que eu me enganei. Eu fiquei com essa ideia de que esses vídeos ao vivo da VEVO eram todos gravados antes ou playback. Essa música é boa, hein? Eu acho que é das músicas que eu mais gosto daquele trabalho, nesse trabalho... Quando saiu o disco, eu ouvi inteiro, né? Quando saiu o disco é ótimo. Quando saiu o álbum, eu ouvi inteiro. E é uma das músicas que eu mais gosto. E eu até tinha falado que era uma referência ao Chico Buarque, eu não sabia que ela tava namorando um cara chamado Chico. Enfim, os vídeos estão aí no canal, se vocês quiserem assistir. É só procurar Chico, Márcio Guerra, Luísa Sonza, Márcio Guerra. Vocês vão encontrar meus vídeos falando dessa história e tudo mais. Tá tudo aí no canal. Então, vamos lá. Se não, eu vou ficar me repetindo muito aqui. Vamos lá. A Luísa é uma boa cantora, tá? A Luísa é uma boa cantora. Eu sempre falei isso aqui. Desde o início, quando ela tocava violão em voz aqui no YouTube, eu falava disso. Falava que ela era uma boa cantora. e que ela começou a cantar umas músicas que não valorizavam a voz dela, né? Vocês pegaram os vídeos mais antigos, eu falava exatamente isso, algo muito parecido com isso. Uma voz de passagem. Acabou que o Lula é uma boa cantora, né? Acabou que o nome Tchaico ficou sem sentido, né? A cachaça entrega, né? Não é? Cachaça, cachaça, a cachaça. Ah, achei que ela ia subir agora. Mudou um pouco a melodia. Ela mexeu em algumas coisas da melodia. Agora vamos fazer uma observação didática aqui, tá? A voz dela nas notas longas, muito trêmula. É errado, é certo? Não é essa a questão. A questão é, vamos observar quando uma voz está muito trêmula. Talvez por não estar com aquela coluna de ar toda colocadinha, toda certinha, com a quantidade de vibração aqui dentro da caixa de ressonância. Vejam que é um vibrato sem controle, sem domínio, tá vendo? Tá certo? Tá errado? Não importa, tá? Parafis didáticos que eu tô falando. E se acaso me quiseres sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso lar E se acaso me quiseres debato política Tomou teu partido Olha, gosto da letra da música, gosto da melodia. Acho que foi uma ótima escolha que ela fez de colocar essa música no repertório. Desse álbum foi a música que mais chamou a atenção. Primeiro sim pela música, pela história da música, pela concepção da música. Eu acho que ela teve um impacto grande com pessoas que gostam de estilos musicais diferentes. Eu acho que isso aconteceu. Eu acho que a música em si, ela trouxe um frescor para o trabalho dela. Uma sofistificação... Caramba! Trouxe uma sofistificação... Meu Deus, eu não consigo falar isso. Deixou o repertório mais sofisticado. É isso. Então atingiu várias pessoas que gostam de outros estilos musicais. Então a música por si só caminhou sozinha. Aí veio a história, né? A história que aconteceu, uma história pessoal. Aconteceu com ela. Que jogou a música lá para o céu, né? E aí acredito que por isso também tenha sido a música mais ouvida desse álbum. Não me quiseres repartir o político... Ah, ela é até boa. Clichê de Bossa Nova. Não na voz, na harmonia. É um clichêzão de Bossa Nova. Chama, né? O nome é esse. Clichê de Bossa Nova. E se for pra repartir o amor Que reparta comigo 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 Então, para fins didáticos, quando a gente fala isso em música, fala Vou fazer esse clichê aqui, é o clichê porque é o tipo de acabamento harmônico que combina muito com aquele estilo musical e já foi usado várias vezes em outras músicas. E aí você faz aquilo ali como uma referência e você coloca isso na música como um clichê mesmo, um clichê. E não é nada isso que eu tô falando, não é nada negativo, inclusive se usa muito. Achei uma escolha acertada ter as duas versões, é isso aí. Se foi 100% ao vivo, bacana. Se não foi 100% ao vivo, se teve coisa mexida depois, mesmo assim dá pra gente perceber a atmosfera do ao vivo nesse trabalho. Eu gostei. E é claro que eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. E se você gosta de cantar, quer melhorar a sua voz, cantar com mais técnica e mais segurança, conheça o Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto, que é um curso 100% online, em videoaulas, muito práticas, muito exercício de canto pra você fazer. O link tá aqui embaixo na descrição, Método MGC, Método Márcio Guerra de Canto. Vai lá, clica e lá eu vou te ajudar a soltar a sua voz. Se prepare, aproveita agora e já se inscreve no canal, clica no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente. Divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui, até a próxima. Um forte abraço, fui!